Mais notícia por aqui, mais informação e a manchete é essa. Olha só, a justiça dá 48 horas para a SUSEP remover presos de viaturas e delegacias. Tem uma foto aqui de um preso deitado dentro da viatura e realmente me assustaram, né? Esta é a notícia, a informação que eu trago para você. O Tribunal de Justiça atendeu, então, a um pedido da Defensoria Pública e concedeu um habeas corpus coletivo para mais de 80 presos que aguardam transferências para presídios em viaturas e delegacias do Rio Grande do Sul. A decisão é da noite de sexta-feira, dia 10, e dá prazo de até 48 horas para transferências de presos de carceragem e 24 horas para os que estão em viaturas. No habeas corpus, a desembargadora Wanderlei, o desembargador, né, Wanderlei, Terezinha Kubiaki, determinou a intimação pessoal do superintendente da SUSEP, Mário Santa Maria Júnior, para cumprimento imediato da decisão. Ela também proíbe que novos presos sejam colocados em situações semelhantes. A juíza afirma que a degradação do sistema prisional no estado do Rio Grande do Sul é uma realidade incontestável, colocando em risco não só os presos, mas também os policiais militares responsáveis pela custódia. Aspas, né, basta transitarmos pela Avenida Piranha, na capital, passando em frente ao Palácio da Polícia. Veremos ali viaturas da Polícia Militar, que deveriam estar em policiamento ostensivo, paradas sobre a calçada e no seu interior, com indivíduos algemados da própria viatura, né, custodiados por alguns policiais, em evidente desvio de função, correndo riscos de ação de resgate. Fecha aspas, escreveu a magistrada. Então tá aí, né, que loucura isso aí, né, justiça, então dá 48 horas para a SUSEP remover presos de viaturas e delegacias. Não é por nada, né, que se solta tanto bandido desse país, não tem lugar na cadeia pra colocar tanto bandido, né. É, meus amigos, a impunidade que reina nesse país, ela cria cada vez mais bandidos. Tem muito bandido novo aí que já é filho da impunidade. Notícia e informação pra você é o prazo em 48 horas.